Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira Nessa terça maior, sempre aqui na Prima TV, sempre que eu digo aqui que é melhor pra você Primeiro programa de junho de 2020, hoje é dia 2 de junho, é? Programa sensacional, mandando um abraço para a grande Florianópolis, para São José, Palhoça Enfim, toda essa região aqui do nosso estado de Santa Catarina, que sempre na sintonia da Prima TV Do programa Walter Pereira, mandando um abraço para São Paulo, que nos assiste lá através do Youtube Programa Walter Pereira, lá no interior de São Paulo, enfim, e toda a nossa grande Florianópolis E também o Brasil todo aí, tá bom? Vamos trazer uma música para abrir o programa hoje, ó, está frio aqui em Florianópolis, hein? Não venha pra cá, vamos trazer aí o latino cantando nessa terça maior, solta aí maestro Vamos lá, sol na caixa Vamos lá, sol na caixa Dança Kuduro Vem, latino Teriga A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro E quem pode tomar a força Que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente Ferve, esquenta, incendeia E quem pode parar isso Que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro E lento, tudo me tempera A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta E sacode Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E sacode Kuduro Balança Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja moreno Loira Vem balançar Kuduro Oi, 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 oi A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro Balança É uma loucura Morena Vem do meu lado Ninguém vai Fica parado Quero ver mexer Kuduro Balança É uma loucura Morena Vem do meu lado Ninguém vai Fica parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreno Loira Vem balançar Kuduro Oi, 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 oi Dança A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança Kuduro E dança Kuduro E dança Kuduro É isso aí Estamos de volta com o programa Valter Vereira Terça Maior Sempre aqui na Prime TV Sempre que eu digo aqui Que é melhor pra você São mais de 15 anos do ar São mais de 3 mil anos De programa de televisão Desde 2004 Mandando um abraço novamente Aí para a grande Floripa Que nos assiste O norte da ilha O sul da ilha O prefeito trabalhando Tá trabalhando Próximo A minha casa lá Vamos calçar a rua lá Parabéns ao prefeito Essa pandemia toda Não sei como é que eles conseguem trabalhar Isso que eu queria saber Tá bom? E falando sério agora Esse dia conversando com uma pessoa Falando em sentimentos Em carinho Família Uma série de coisas Conversando E essa pessoa me respondeu pra mim Olha Passem vocês aí E esse negócio de amor não existe Amor é coisa tola Eles falavam pra mim Isso olha Saí na tangente devagarzinho Saí e fui embora Nem respondi Bom se o amor acabar Acabou tudo né Não existe mais nada Paixão Ninguém gosta de ninguém Sei lá né Acho doido né Tá bom? Vamos trazer a nossa cidade hoje A homenagem a nossa cidade Toda semana Trouxemos a cidade aqui do Brasil Hoje nós vamos pra Nós vamos lá pra Paraíba né João Pessoa Olha aí Solta aí Solta aí Pessoa aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto